Olha gente, infelizmente nesse fim de semana aconteceram muitos e muitos acidentes e não é por falta de aviso. A gente fala, 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 não vai se cansar nunca. A gente não desiste jamais de falar, 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 falar. Não é por falta de alerta, não é por falta de conscientização, não é por falta de até ânimo no sentido de esclarecer a nossa população. No trânsito, gente, é preciso cuidado redobrado. Não dá pra se distrair em hipótese alguma. Uma, principalmente se você está numa BR. Eu passei o final de semana todinho dirigindo, todinho, todo o estado, percorri todinho o estado. Comecei 5 da manhã e terminei às 8 e meia da manhã de sábado e depois retomei 5 da manhã até às 9 horas da noite de ontem e percebi. É impressionante o caos instaurado, mas também o excesso de velocidade, ultrapassagens, loucura, falta de respeito, falta de educação. Então, é explosiva a situação atual no trânsito em nosso estado. Vamos saber mais, infelizmente, foram 9 acidentes com vítimas fatais. Balança aí. No final da noite desse domingo, uma motocicleta colidiu de frente com uma caminhonete. O acidente aconteceu em uma rodovia estadual, no município de Itabaianinha, na altura do povoado Maravilha. Com impacto, o motociclista de 34 anos morreu. O motorista da caminhonete permaneceu no local do acidente. A polícia realizou o teste de etilômetro no condutor, mas o resultado foi negativo. No final do domingo, outro acidente fatal foi registrado na BR-235. Um homem a cavalo foi atropelado por um caminhão na região do município de Freipaulo. Com impacto, a frente do veículo ficou destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem e o animal não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Espera aí, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Preciso que seja rápido, porque o nosso programa tem que ser objetivo, tem horário eleitoral e por aí vai. Mas uma observação eu preciso fazer. Eu te falei, eu com um carro muito bom, passeando, sábado, domingo, estou várias e várias e várias cidades com roteiro. Até o meu amigo Scooby me ajudou e tudo mais, EPS. O que eu observei? A precariedade de muitos trechos. Isso é uma verdade irrefutável. É inquestionável. A precariedade em nossas rodovias é algo que chega a ser criminoso. É algo criminoso, que precisa tomar uma atitude o mais rapidamente possível. Urgente. É algo inacreditável. Tem todas essas questões agora que demandaria muito tempo, mas também algo que observei é muitas das vezes falta de educação. É muitas das vezes falta de respeito. É muitas das vezes falta de discernimento, de gentileza. O que me ultrapassavam de maneira completamente perigosa e proibitiva, irregular. É um negócio assim que eu não acredito. Estou eu passeando, gente, eu querendo saborear, apreciar. É um sábado, gente, pelo amor de Deus. É um sábado de manhã, nove horas da manhã, eu com um carro bom, potente lá. O que é permitido? É 80? É 80? Não. Aí vai o louco pra lá. E vai que vai atropelar. Não precisa de um negócio desse. E o cara, não só correndo risco, fosse o risco da vida dele, mas outras pessoas também. O tempo todo o negócio dá ultrapassagem irregular, proibida. É inacreditável. Você não consegue passear. Você não consegue ser um cidadão respeitoso, educado, gentil. Não consegue, porque essas bestas feras soltas no trânsito não deixam. Inacreditável. Fiquei realmente decepcionado com a falta de educação e respeito. Isso acontece em todo lugar, obviamente, né?